Oi, eu sou o Alexandre Rossi e eu estou aqui pra ajudar vocês a aproveitarem bastante o tempo que vocês ficam com seus pets enquanto estão em casa. Uma brincadeira que os cães adoram e é bastante fácil de ensinar pra eles é brincar de esconde-esconde. O ideal é que você tenha uma pessoa pra te ajudar pra poder segurar o cachorro enquanto você vai se esconder. É importante que você tenha alguma coisa como um petisco gostoso ou uma bolinha que o seu cão adore, pra você poder recompensar assim que ele te encontrar. Encontrando, recompense, brinque com ele, faça um carinho bem gostoso. Mas tem que ser uma coisa que ele gosta, porque aí em pouco tempo vai ficar bem difícil você conseguir se esconder do seu cachorro. Não perca mais dicas como essa na programação do National Geographic.